Grande, eu sou o que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Grande, eu sou o que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Grande, eu sou o que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Vem o Espírito, vem a verdade, te adoramos, te adoramos. Vem o Espírito, vem a verdade, te adoramos, te adoramos. Vem o Espírito, vem o Espírito Santo. Vem o Espírito, vem o Espírito Santo. Nos entregamos Nos nossos Nós adoramos Nós adoramos Nós adoramos Pois eu nasci Glória em Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos de Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Hoje foi o amor Nós adoramos Pois eu nasci Glória em Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos de Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Hoje foi o amor Hoje foi o amor Hoje foi o amor Hoje foi o amor A honra e a glória A força e o poder Correr, pegar no rio O caos e o rio Música Amado Nosso nome Nosso nome Nosso nome Consagramos Todos nós A ti Consagramos Todos nós A ti Consagramos Todos nós A ti Consagramos Consagramos